Bom pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gustavo Lavorato, sou advogado, procurador de estado do Rio Grande do Sul. Essa aqui é a minha esposa, Florencia Assis, médica, natural de Oliveira. E viemos aqui essa noite para tratar de um assunto que a cada dia mais vem se tornando comum na vida das pessoas, para trazer luz para esse assunto, para desmistificar muitas questões, muitas dúvidas. E ter um bate-papo agradável com todos vocês, solucionar algumas dúvidas na medida do possível. Enfim, trazer um pouco da nossa vivência nesse tema que é o autismo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite da prefeita Cristiane Lasmar, da nossa querida Ana Maria Assis também, agradecer a disponibilidade desse espaço. E agradecer também a presença de todos que, ainda que de forma muito rápida, hoje a gente está vendo aí com muita satisfação que a sala está cheia. Então, quer dizer que é um assunto que afeta a vida de cada um de vocês, de alguma forma, seja diretamente ou indiretamente, parentes, amigos, conhecidos, de alguma forma. já tiveram contato, conhecem, ou se ainda não conhecem, tenho certeza que ainda vão conhecer alguém. Ou trabalham. Ou trabalham. Ainda vão conhecer alguém que sabe ou ainda vai descobrir que está no espectro do autismo. Então, eu queria agradecer a todos a presença, boa noite. E a gente vai começar a contar essa história, eu vou permitir aqui a Florencia, trazer um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, como que foi a descoberta, quais caminhos nós seguimos a partir daí e qual que é a nossa luta a partir disso, para que o autismo deixe de ser um mito e seja compreendido na sociedade e se todos aqueles que estão no espectro dos seus familiares sejam olhados com mais carinho, com mais atenção, com mais respeito e principalmente que todos aqueles que, de alguma forma, convivem com o espectro sejam abraçados, acolhidos e principalmente incluídos no ambiente social. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, dando mais uma vez uma boa noite. E vou passar aqui a palavra para a Florencia, para ela contar um pouquinho dessa nossa descoberta, do luto, de todo o processo de aceitação e de todas as lutas diárias que a gente tem travado para trazer um pouco de dignidade, para capacitar, dar ferramentas aos nossos filhos que estão no espectro para que eles tenham ferramentas de estarem na sociedade e viverem a vida de forma mais plena possível. Obrigado. Boa noite, como o Gustavo falou, sou Florentio. Para quem não me conhece, eu sou filha da Vilma, do Durico. Eu sou um dos filhos do meu pai. Acho que aqui menos vem, aqui em Oliveira, porque eu sempre estou morando um pouquinho longe. Às vezes no Piabá, às vezes no Rio Grande do Sul. Mas a nossa história começou quando a gente se casou e a gente teve o nosso primeiro filho. Somos pais de cinco meninos, sendo dois deles no espectro. É o Benício, de oito anos, o Eugênio, Estelo e Luca, de sete anos, o Mário, que está no espectro, de quatro anos, e o Filipe, que também está no espectro, de dois anos. Aí a gente, quando começou os filhos e a gente foi de um para três, muitas pessoas brincavam com a gente. Ah, vocês estão querendo montar um time, estão querendo montar um time, não é um time. Não, a gente não queria montar um time. Mas os filhos foram vindo, foram vindo, foram vindo, até que, tem lugar aqui na frente, se vocês quiserem. E aí os filhos foram vindo, vindo, até que veio o Mário. E o Mário, com um ano e seis meses, a gente fez o diagnóstico nele de um espectro autista. Ele não falava, ele era um autista não verbal, zero, zero verbal. Aí tinha uma mãe que enxergava, que eu sou médica, sou cirurgiã cardiovascular, sou intensivista. Uma mãe que enxergava um filho que não falava absolutamente nada, era como se fosse a negativa da casa, pelo pai, o menino recantava. E a gente tinha a nossa funcionária de casa, que era o meio termo da casa. Então, fomos preencher o questionário, e nessa de preencher o questionário, nós vimos que estava alguma coisa errada. Então, vamos para o médico. Nós escolhemos uma médica em Belo Horizonte, a doutora Thelma Noci, que ela é os meus braços, as minhas pernas. Quando eu decidi que eu ia começar, a gente ia começar a estudar autismo e tudo, eu sempre falava que eu não iria estudar autismo, eu não ia procurar saber de terapias, eu ia levar meus filhos no médico, ia levar eles na terapia, e aí se encerrava a minha função. Porque eu sou cirurgiã cardíaca, e isso é muito diferente da minha vida, daquilo que eu fazia. Só que com o segundo filho, que foi o Filipe, que ele nasceu, ele falou, é um aspecto completamente diferente, ele falou, ele balbuciou, ele chegou a falar algumas frases, mas ele parecia literalmente um papagaio de pirata. Você não conseguia nem conseguir entender o que ele falava, de tão... Você não consegue, não conseguia entender. E ele tinha comportamento de subtilidade, tinha o hábito de bater a cabeça na parede. Ele falou, eu falei, vai bater a cabeça na parede? Tudo bem, vamos promissar um capacete de espumas. E assim foi. Até que, com muita terapia, assistente terapêutico em casa, na terapia, escola precoce, zero telas, a gente conseguiu tirar dele, esse comportamento disruptivo. Ele começou a falar, mais rápido, quando os meus filhos, eles estudam na EMEI, em Belo Horizonte. Diferente dos três mais velhos, estudam na escola particular, eles estudam na escola municipal. E aí, ela abraça meus filhos de forma... Né, Gustavo? Eu não tenho nem palavras para dizer assim. Ela, a EMEI é sensacional. A gente tem um acesso à diretora, que é extremamente fácil. Eu dialogo com ela, às 10 da noite, 11 da noite, ela me responde quando pode, eu respondo quando posso. E assim, é um convívio e um convívio muito fácil. O que não acontece na escola dos meus outros três. Quando a gente foi para matricular o Mário, nessa escola, que é uma escola italiana em Belo Horizonte, a diretora virou e disse que o meu filho não seria bem-vindo. Porque se ele não falava a língua madre, como é que ele ia aprender o italiano? Falei, como assim, não? A gente ficou muito revoltado. E aí, dessa vez, a gente partiu para a EMEI. E lá, eles são extremamente felizes. Eles amam a escola, eles vão pulando para a escola de felicidade, eles vão cantando. Todo dia, eles são cruzeirentes, então vão cantando cruzeiro felizes da vida até lá. E a partir desse momento, o Montano Team mudou de função. O Montano Team, que era antes um perfil fechado, ele passou a ser um perfil aberto, onde desde 2021, a gente informa, procura informar, orientar, acalentar, acolher, ajudar as pessoas a viver o luto, que foi o luto que o Gustavo viveu. Quando eu cheguei na Thelma, com o primeiro filho, com o Mário, eu cheguei na Thelma e falei, é autismo? Aí ela, para mim, é. E é muito difícil, muito raro, uma médica chegar para você, bem assim, na primeira consulta, falar assim, teu filho é autista. Mas ela falou, porque ela se sentiu à vontade, ela se sentiu tranquila, ela viu que eu estava preparada, mas o Gustavo não estava preparado. Quando a gente desceu as escadas, e aí a gente chegou do elevador, desceu o escadão, descemos o elevador, o Gustavo virou para mim e falou assim, queremos, quero uma outra opinião. Eu falei, não teremos, vamos buscar as terapias. E eu sempre falo que tempo é cérebro, cérebro é neuroplasticidade, então a gente não pode perder tempo. Você pode não ter o diagnóstico de certeza, mas você não pode deixar as terapias, porque são elas que salvam o seu filho. Principalmente quando ocorrem alguns períodos, que são os períodos de poda neural, que é para ser uma coisa boa, e se você não tem a terapia, isso acaba sendo uma coisa ruim. Não é que ela é ruim, ela é para ser boa, mas os nossos filhos acabam perdendo conquistas. Se ele começar a falar, ele regride na fala. Isso por quê? Porque ela não está completamente sedimentada. Então, bora para a terapia, bora para a terapia. Arrumei terapia tudo no mesmo dia. E o Mário também tinha uma certa, o Mário, ele era não verbal, e mesmo assim, meu soco pediatra, falava, não, ele não fala, mas ele é mais esperto que muita gente, e realmente o Mário é extremamente esperto, ele trepava no banquinho, abria a geladeira, pegava um pão, pegava a manteiga, pegava a faca, pegava a torradeira, e te pregava, tipo, eu quero um pão com torrada. Tá, mas isso está errado. Até que ele começou a dizer, batendo bem, ele vai dizer, eu quero. Foi o primeiro comando que ele aprendeu a dizer, você quer? Então a gente passou a ser, meio, às vezes parece um pouco malvado, mas enquanto ele não falava, eu quero, a gente não dava. E o Filipe foi mais tranquilo, quando a gente levou na Thelma, ele é muito melhor que o Mário, entre aspas, porque quando você fala melhor, parece que você está denegrindo o mais novo, o mais velho. Não, não é que ele é muito melhor que o Mário, ele vai falar muito mais rápido, por quê? Porque ele já tem a fala, o Mário não tinha nada de fala, nada, nada, nada. Então, a partir desse momento, a gente decidiu que a gente ia começar a pegar mais no pé, olhar, acompanhar, tentar acolher. E aí, o primeiro que foi acolhido foi o pai, no auge do seu luto, que ele não aceitava, ele não acreditava, a minha mãe não acreditava, porque tinha dois netos autistas, até que eu peguei e joguei no grupo da família, e aí a gente pega e descobre que tem mais gente, aí a gente pega e vai andando, vai conversando e descobre, e vai descobrindo as coisas, e vai procurando tratar, e vai vivendo um dia de cada vez, porque como autista em casa, não adianta, a gente pode sonhar com o mundo perfeito em dois dias, mas dois dias são dois anos. Então, o Mário começou as terapias com um ano e seis meses, e hoje ele tem quatro anos. Ele fala? Fala. Ele fala frases, mas você sente nele aquela, como é difícil, como é sofrido para ele falar. Eu estou falando aqui de dois espectros completamente diferentes, e eu tenho certeza que são espectros que devem estar por aqui. o Mário, ele é nível três de suporte, ele já, às vezes, ele circula entre nível dois de suporte, o Filipe é nível dois de suporte, às vezes circula entre nível um de suporte, aí o que é nível um de suporte? O nível um de suporte são as classificações, né? Que é, acho que a grande maioria dos profissionais que trabalham hoje em dia com o autismo, a gente não concorda muito bem com essa classificação porque ela chega a ser um pouco ingrata, porque você pode ter um filho um dia estar no nível três, um dia estar no nível dois, de repente ele está em nível nenhum porque às vezes ele teve um dia espetacular, coisa que não é a realidade do nosso dia a dia. E tem os que são nível 13 e que precisam de nível 13, tem os que são nível um mesmo e que são os mais difíceis de tratar, não desmerecendo a dificuldade do nível 3, mas eu acho que quando a gente classifica entre leve, moderado e grave, eu acho que é uma coisa que é mais palpável do que quando a gente divide em nível de suporte um, dois e três. Eu, como Florencio, como mãe, eu entendo mais dessa maneira. Passando por essa parte, a gente optou por criar, nós criamos um CNPJ onde a gente pode estar promovendo palestras, orientação, a gente recebe uma grande quantidade de pessoas que perguntam, que querem saber. A gente tem o nosso Instagram que é arroba montando um time onde tem vários depoimentos, tem várias informações, a gente procura sempre procura passar informação de qualidade, informação com responsabilidade, com consciência. Quando a gente entrevista alguma coisa, a primeira pessoa que a gente chamou para entrevistar, para fazer um podcast, que o podcast completo está no nosso canal, no YouTube, quem tiver interesse de assistir, a primeira pessoa foi a Thelma, que é a nossa neuropediatra, em seguida foi a Viviane, que é a nossa psicóloga comportamental, depois foi uma das nossas fônus, que é a Stephanie, depois foi, temos o Felipe Guimarães, que é um psiquiatra muito conhecido pelo horizonte, psiquiatra infantil, que ele é espetacular, uma pessoa espetacular, e um dos últimos podcasts que a gente fez foi o... A Cecília e o Levantinho. A gente também fez com a Cecília Antipoff, e temos o Nicolas, o Nicolas Wizard, ele é filho do senhor Carlos Wizard, que ele é dono de toda a rede Wizard, que não existe mais, ele é um autista de 25 anos, esse é um podcast que eu acho que vale a pena todo mundo assistir, sem que baixar, que a gente vai ver o quanto ele luta para falar a rigidez dele para falar, assim, a gente viu o primeiro podcast, a gente estudou sobre ele, lemos o livro do pai dele, e vimos, ele saiu, ele foi, ele fez uma missão em Roraima, na Venezuela? No norte de Minas, refugiados venezuelanos. Dos refugiados, e assim, o quanto... E ele estava sozinho, ele não estava com pai e mãe, e ele é um autista que é um autista considerado nível 3, apesar de falar, ele vive com uma... tem uma pessoa que é um assistente terapêutico que acompanha ele, acompanhou ele durante todo o nosso podcast, e a gente procura fazer isso. Temos um projeto, o nosso projeto é um pouquinho ambicioso, nós temos como projeto transformar Belo Horizonte na primeira capital inclusiva do país. Ah, eles são muito ambiciosos. Somos. Somos, seremos, e vamos fazer. Mas como vocês vão fazer? Nós estamos começando a educar vários segmentos da cidade, onde a gente está levando treinamento, não sou eu e o Gustavo, nós temos uma equipe, tem uma psicóloga, comportamental, uma T.O., uma fome, uma neuropedagoga, uma enfermeira, temos uma fisioterapeuta, e nós temos essa equipe, e a gente vai nos locais, a gente treina, treinamos cabeleireiros, dentista, supermercado, lojas de, lanchonetes, lanchonetes mais, mais repintadas, lanchonetes mais simples, mas como vocês conseguem fazer isso? Eu e a minha bela cara de pau, sempre quando vou em algum lugar, eu pego e eu falo como é a realidade da minha vida, e aí muitos se interessam, eu comecei obviamente pelas pessoas que a gente tinha um convívio mais próximo, assim como eu liguei para a Tia Ana, eu falei, Tia Ana, então tem muita gente me chamando, para ver se a gente não poderia dar uma palestra, antes do dia do treinamento, é possível, é possível, e a gente conseguiu, né? E aí, a gente, o cabeleireiro, a gente vai, a gente tira fotos de toda a rotina que vai ser, desde a porta do salão, da entrada do salão, do corredor do salão, da escada do salão, da cadeira onde a criança vai sentar, e da foto da cabeleireira que vai cortar o cabelo daquela criança, então quando liga no salão, fala assim, quer cortar o meu cabelo amanhã? Não, amanhã não tem lugar, você prefere um homem ou uma mulher? porque lá não tem problema se for homem ou mulher, não, ah, eu prefiro que seja uma mulher, beleza, então, eu tenho duas profissionais, você tem alguma preferência, alguma que você conhece, aí, por exemplo, eu conheço a Márcia, tá joia, nós temos vaga para daqui 72 horas, nunca vamos ter vaga para o dia seguinte, por quê? A gente envia todo esse material, que a gente tirou foto, e orientou, e explicou, a gente encaminha para a família, para a família encaminhar para a sua assistente terapêutica, para ela trabalhar toda a previsibilidade daquela criança, para quê? Os meus filhos, até, dois cortes de cabelo atrás, eles cortavam cabelos amarrados, os cinco, os cinco não, tinha os dois, e eram literalmente amarradas mesmo, e aí, a gente resolveu que ia mudar, então, nós mudamos dessa forma, e assim, a nossa luta continua, estamos aqui hoje, amanhã vamos fazer uma outra palestra, também foi um convite, que a gente está muito enaltecido, o diagnóstico não é fácil, tampouco o tratamento, principalmente, no que diz respeito ao que a gente tem ou não tem, a gente sabe que o Brasil está muito, 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 muito na frente de muitos países, eu recebo mensagens, ontem eu conversei com uma moça que ela é da Inglaterra, ela é primeira brasileira, ela conseguiu, né, poder ser enfermeira na Inglaterra, em Londres, mas ela não consegue terapias lá, é ela quem trata o próprio filho dela, então, assim, se ela não trabalha, ela vai se florescer, eu não posso deixar de trabalhar, mas eu quero mais para o meu filho, eu preciso de mais para o meu filho, eu falei, vamos ver se a gente consegue algumas terapias online, eu tenho, a gente tem um hall de profissionais, assim, em Belo Horizonte, a gente tem um grupo de pais e de mães atípicos, assim como a gente tem um grupo de pais e mães atípicos, a gente tem ali os que são bem-vindos, os que são não tão bem-vindos assim e a gente não tem problema em falar, não, porque é um grupo de mães, está entre nós e quando alguém precisa, nós vamos indicar, obviamente, aqueles profissionais que são mais, né, que tem mais pato, que tem, que é mais indicado para aquela família, porque cada família é uma família, nenhuma família é igual a outra, assim como nenhum autista é igual a outra. Uma coisa que é muito importante, como veio a lei e veio a propaganda do, ai, agora está autorizado por lei no Brasil inteiro, vamos utilizar. A gente foi em Belo Horizonte numa audiência pública e o pessoal, na maior vontade, chegou distribuindo para todo mundo o colar de girassol, mas não, o colar de girassol não é para ele usar, eu posso usar, eu tenho diagnóstico de autismo feito há quatro, quatro, seis semanas atrás, é para quem pode usar, quem tem a deficiência oculta usar. O do quebra-cabeça é único, eu vou passar para vocês, o do quebra-cabeça, inclusive estão as fotos dos meus meninos, que vocês podem ver que são os nossos pintinhos, essas carteirinhas a gente consegue fazer quem quiser, qualquer coisa, é só chamar a gente no Instagram, onde tem a fotinho deles, autismo, e atrás tem os responsáveis, o dado, o CID, e os telefones. E aí, isso aqui, só quem pode usar é o autista. Ninguém mais pode, então, é o pessoal. no mais, acho que o diagnóstico e o tratamento é terapia, é aquilo que eu falo, tem o meu cérebro, cérebro e neuroplasticidade, quanto mais a gente começar a tratar, mais cedo a gente tem, começa a ter ganhos e melhora na nossa vida, vendo nossos meninos melhorarem, no meu caso, nossos meninos. A medicação, bom, medicação é algo muito complexo, quem sou eu aqui para poder falar que o meu filho, seu filho, o outro filho, meus dois filhos vão precisar de tomar medicação. Muitos vão, com certeza, em algum momento da vida, eles vão poder precisar de usar medicação, mas quem medita ou é o psiquiatra infantil ou o neuropediatra ou está um psiquiatra quando é criança da adolescência, os nossos filhos fazem uso de medicação? Sim, eles usam, já usaram, já pararam de usar, voltaram a usar e hoje, se me perguntarem, hoje eles usam, eles estão fazendo uso de medicação? Sim, eles ficaram melhores, eles ficaram mais calmos, mais tranquilos. Você usa medicação, Florentes? Sim, eu tomo remédio também. Eu tomo medicação, a minha psiquiatra, no caso, achou que era melhor para mim que eu tomasse uma medicação, assim eu posso ficar mais tranquila, evitar que eu tenha períodos de crise. Como a gente tem, às vezes, o meu filho mais velho, que ele é um pouco mais rígido, ele tem. A gente tem, inclusive, na porta da nossa casa, um papel, dizendo que aqui mora uma criança autista. Vão ocorrer gritos, choros, mas vai passar. Você tem a opção de respeitar, acolher e... Acalentar. Acatar. Acalentar. Acalentar. E acalentar. Mas, infelizmente, nossos vizinhos não são uma bênção de vizinhos. Eles começam a chorar no corredor, quando estão indo para a terapia, e às vezes, ele entra em crise, o Mário, principalmente, e esse vizinho, que por um acaso, ele é um médico, extremamente conceituado, foi preceptor da Felícia, minha irmã, era um oftalmologista, ele saiu um dia, e eu estava, eu, 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 eu assisti, ele foi, esmurrou a porta, mandou meus filhos calarem a boca. Não satisfeito, ele foi, ele saiu pela cozinha, e ele achou que estava só minha funcionária. Aí, na hora que ele me olhou, ele pegou, voltou, e foi embora. Aí, eu já avisei, já liguei para a síndica, e já avisei. Da próxima vez, eu chamo a polícia e faço um boletim de ocorrência. porque comigo não tem essa, é boletim de ocorrência e vou fazer com coleção. Vou fazer com coleção, não tem problema, eu não tenho problema nem no IDC e fazer o boletim de ocorrência. É super simples, facinho de fazer. E agora, eu vou passar para o Gustavo, para ele poder estar falando um pouquinho das leis, se depois alguém tiver alguma pergunta para mim, pode, a gente vai dar espaço para todos os clientes as perguntas, para que ele possa falar um pouco da parte do direito, das leis, tudo aquilo que a criança tem direito. Eu posso falar da nossa vivência, mas eu acho que ele tem bastante coisa a acrescentar aqui para a gente. Obrigado, Florencia. Da criança não, de todo indivíduo. De todo mundo. Porque todo autista, criança, ele vai crescer, vai se desenvolver, vai ser um adulto, jovem, idoso, enfim, a gente não pode restringir. Mas, para falar de direito, como a gente tem uma plateia, não estamos no Congresso Jurídico, eu queria falar um pouco na visão de pai, e não na visão de advogado. E, para começar, eu gostaria de questionar a vocês. Alguém aqui está no espectro, tem parentes que estão no espectro, conhecem pessoas que estão no espectro, eu queria que levantassem a mão, se possível. Ótimo, porque aqui eu vejo pessoas que não têm vergonha, que não têm o porquê se terem vergonha. O autismo não é uma doença, ela não é contagiosa. O autismo é uma condição inata da pessoa. E isso nem sempre foi assim, até mesmo na visão jurídica, até na visão legal. É interessante notar que a evolução da ciência, a evolução do conhecimento, que aos poucos a gente vem trazendo luz para esse tema, como que ela também afeta os direitos dessas pessoas. É interessante quando se faz uma retrospectiva histórica, unidade média que nós medievais, toda deficiência, não só o autismo, era entendida como algo de um crono religioso. Era uma condenação vina, algo dos pais feito de rabo, enfim, era uma visão sem nenhum tipo de conhecimento, era uma condenação prévia, um pré-conceito. Mas, modernamente, a ciência foi avançando e passou a se entender que isso era uma condição rica, uma condição médica. E a partir daí, dessa visão, começou-se a entender que a pessoa deveria se adequar à sociedade. Aquele que, por exemplo, sofreu um seu acidente, perdesse uma perna, deveria receber uma prótese, aquele que tivesse algum problema psicológico, deveria receber tratamento, enfim, adequar-se a um molde social. Nós vivemos assim, sociedade vive de padrões, que as pessoas precisam se encaixar em determinados padrões. Mas não é, essa é a verdade. A sociedade evolui, assim como o direito também evolui. E hoje, tem sim uma visão mais social do problema. O que é social? É a pessoa que tem que se empadrar na sociedade? Ou a sociedade que precisa compreender que ela vive de uma diversidade? Eu não sou igual a florentes, que não é igual a você, que não é igual a você, que não é igual a nenhum de outros vocês. O que é preciso hoje é que seja respeitada a individualidade de cada um. Então hoje nós temos uma visão, isso não vale só para o autismo, isso vale para todo e qualquer tipo de deficiência que nós tomamos dinheiro nesse governo, que é a sociedade que precisa entender que ela vive da diversidade, que ela é que precisa se adequar para acolher a todos. e é engraçado porque a partir do diagnóstico passeio, eu até trabalho na área de saúde, inclusive a área de saúde, defendendo políticas públicas que são construídas pelo gestor para atender a população. E é engraçado que a partir do momento a gente passa a buscar um pouco mais de informação e ver que a gente não está completamente desamparado. Vou pedir mais um mesmo, quem é que quando teve o diagnóstico pensou e agora? O que vou fazer? Que direito tem meu filho, meu irmão, minha esposa diante desse diagnóstico? A quem eu vou me socorrer? Vendo que é uma dúvida comum. Qual foi a primeira reação se alguém fizer esse voluntário na palavra? Desespero. Se não sei se esconder, exatamente, vou buscar ajuda, vou buscar uma administração. De curiosidade, comecei a levantar algumas legislações a respeito do tema, não só da outilha, mas da eficiência de um modo geral. E o Brasil é um país que é uma legislação altamente profícua. Ele tem muita legislação protetiva. E já começa a partir desde a construção do nosso, a nossa estrutura de nação, o nosso formato de país. Traz um rol de direitos e garantias fundamentais de educação, saúde, previdência e ele não faz discriminação se a pessoa é uma pessoa que, entre aspas, normal ou se ele traz consigo alguma deficiência. Seja neurológica, seja física, de qualquer espécie que seja. Isso é muito interessante. E até mesmo desde antes da nossa atual Constituição, já existia aí um rol de direitos. só a título de ilustração. Vou citar algumas leis que existem no país. Desde a Constituição Federal, a CLT, que é a Consolidação de Leis de Trabalho, de 1942, período de turística, ela assegura garantia de emprego, estabilidade, número mínimo de contratações de pessoas portadoras de deficiência, de acordo com o tamanho da empresa. Nós temos a mesma situação do SUS, que, apesar da lei orgânica do SUS ser de certa forma pequena, é vastíssima de treinos de ato normativo e traz talvez uma grama de serviços atendidos desde medicamentos, atenção básica, terapia ocupacional, fonoaudiologia, diagnóstico, que talvez em nenhum outro país do mundo você encontre num sistema de saúde pública semelhante. Ah, mas o SUS é ruim, o SUS não me dá isso, o SUS não me dá aquilo. O SUS trabalha, infelizmente, com recursos limitados. Isso é uma realidade. Saúde é cara. Isso não tem questionamento. E a Constituição garante o acesso à saúde de forma igualitária e universal. Ou seja, ela tem que colocar na mão do gestor público a opção qual é a melhor escolha, como eu vou colocar garantir o atendimento do maior número de pessoas possível com a maior racionalidade no uso desses recursos. então, vou aproveitar, citando aqui o município de Oliveira. Para o autista, ele precisa ter o mínimo, a atenção básica médica, para que se faça o diagnóstico precoce, com psiquiatra, neuropediatra, o próprio prediatra, pode fazer. O próprio prediatra nos primeiros atendimentos infantis. E a partir daí se faz o encaminhamento para fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia comportamental, psicologia, logicamente, de acordo com o que no SUS é chamado de plano terapêutico singular. para identificar o espectro de um autista é igual a que ele tem de palavra. Cada um, cada indivíduo, tem as suas particularidades e a partir daí se desenvolvem essas terapias. A Constituição, também, e a legislação brasileira, ela assegura os direitos de um plano previdenciário para aquelas famílias de baixa renda atendidas a determinados requisitos. Ela prevê também o pagamento do benefício de prestação continuada para que possa garantir justamente o que a gente chama de piso mínimo existencial. Para garantir uma vida digna, que tenha alimentação, que tenha uma moradia e que possa ter justamente esse atendimento de saúde livre. Que é o LOAS e o BPC. O BPC, perdão. Fora do direito da saúde, também, desses atendimentos, na própria educação, após também a educação, como que o meu filho vai acompanhar? Meu filho é autista, ele não fala, igual a gente sobre o ensinamento da pele. Como se ele não fala a língua não, como ele vai aprender outras línguas, como que ele vai se dar na escola? Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, o autista, o grande déficit dele é de relacionamentos, são as unidades interpessoais, as unidades sociais, a comunicação, relacionamento com terceiros, com outras pessoas, porque o autismo é aquele, ele se fecha no seu próprio mundo, auto autismo, ele fecha no meu mundo e fica vivo. Então, ele precisa de ter esse acompanhamento. e a nossa legislação também, desde diretrizes e bases da educação, juntamente, uma lei muito importante, a lei BNC, doze mil setecentos e sessenta e quatro de dois mil e doze, lei federal. Ela assegurou, garantiu, que todo autista que necessite, através de volta, ele seja acompanhado na escola pública ou privada. Não tem inscrição do direito de um assistente especializado. O que é isso? É a pessoa que vai acompanhar a criança, o jovem, durante o seu desenvolvimento na educação. Vai auxiliá-lo em suas dificuldades, auxiliá-lo na sua comunicação, no seu relacionamento interpessoal no âmbito da escola. Porque o que hoje não mais se admite é o discurso capacitista. Ah, aquele criança ali é o autistinho, é o mudinho, é o esquisito. Provavelmente, muitos daqueles que eram achados de esquisitos, antigamente, poderiam, hoje, estar sendo diagnosticados com alguma coisa dentro do centro. Mas não tinha esse conhecimento. Esse conhecimento não existia. Nem a ciência vem buscando. Um dado interessante que recente pesquisa feita nos Estados Unidos, se não me engano, identificou que a proporção antigamente era de 1 para 68, no final do século passado. Uma cada 68 crianças poderia ser autista. Hoje, foi para 1 para 44 e agora é 1 para 36. 1 para 44, hoje, está em 1 para 36. Sendo que, no Japão, é uma proporção muito maior. Existe um estudo onde, no Japão, a proporção é muito maior porque eles têm casamentos consanguíneos. então, é um número muito maior que existe no Japão do que no Brasil. Ou seja, se nessas falas aqui temos, vamos dizer, 60, 70 pessoas de forma aleatória, duas pessoas aqui têm a possibilidade de estarmos perto de autista. mas a gente vê que tem um número muito maior. Mas não temos essa dificuldade e isso é que é muito importante. Por quê? Justamente, por essa cultura, talvez histórica, de esconder. Aquela criança, ela tem autismo, deixa ela quietinha, quietinha. Não é à toa que a gente vê muitas vezes no jornal notícias tristes. A criança autista foi atacada no ganinheiro de uma escola de que ela está em crise. A criança é deixada na sala no intervalo porque ela não conversa com quem. Então, a na sala não fica trancada, não vai colocar ninguém, não aparece. Isso é muito triste, isso não é inclusão. Isso é absolutamente excludente para a criança. Hoje, nós precisamos ter uma visão não mais capacitista, de coitadinho. A nossa lei evoluiu também para entender que o autismo não é incapacitante. O autismo é uma condição da pessoa. Ela deve ser respeitada e deve ser oferecida a ela o tratamento para que ela possa desenvolver as suas capacidades. Interessante até, ele é um dado científico, esse, até que mostro a fonte da coisa, de que as terapias comuns, terapias básicas que se podem oferecer ao autismo ou ao artista podem levar o paciente intelectual e até 4 pontos. Quando a gente faz terapias foi feito um estudo, na verdade, onde foi feito um estudo onde foram feitos dois grupos, eram grupos séculos, eles não sabiam quem recebia exatamente a terapia e quem não recebia. Quem recebia a terapia teve o índice de coeficiente de intelectual quem não quem não recebeu a terapia eles subiram em 4 pontos. Quem recebeu verdadeiramente a terapia teve o seu índice de intelectual mais 17. Ou seja, a terapia de média a terapia funciona ela é real ela é comprovada. Então assim, os 4 pontos que subiram tiraram aquela criança de ser uma criança intelectualmente incapaz. Mas quem ganhou 17 pontos subiu e já alcançou e pôde voar para um outro para um outro degrau. Então isso é muito importante e isso é assim de extrema importância porque a terapia é uma das coisas mais importantes que a gente tem para fornecer para os nossos filhos. E isso a gente vê essa evolução de terapias evolução do indivíduo e trouxe também para a nossa realidade jurídica um entendimento que recente alteração inclusive é a partir do estatuto de inclusão das pessoas com deficiência. A nossa legislação civil anteriormente é entender essas pessoas com deficiência ideológica como incapazes ou relativamente incapazes. Ela não ela presunia de certa forma isso. E isso foi alterado justamente porque não é uma condição de incapacidade. O antigo não é incapacidade da pessoa. Muito pelo contrário. Em muitos casos o autista ele desenvolve um hiperforme em alguma atividade que futuramente vai se revelar um verdadeiro talento daquele indivíduo que potencializa ele pode ter um prejuízo em algum aspecto mas ele pode potencializar isso em outro aspecto que seja um do interesse dele. O que não quer dizer que ele é um super dotado porque existe muito a classificação ah ele ele é super dotado super dotado não ele tem um hiper foco se você tira essa criança desse hiper foco ele vai ficar parado. Eu conheço tem esposo de uma amiga que ele trabalha com restauração porque ele trabalha com restauração ele trabalha ali no mundo dele ele é um ele é ele é uma pessoa que trabalha com restauração das obras de Brasília mas tira ele põe ele no meio do mundo normal com pessoas com seu próprio filho e com a sua própria esposa não funciona não funciona então é a questão do hiper foco a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala não não é um super dotado ele apenas tem um hiper foco existem crianças com altas habilidades e que são autistas sim mas são coisas completamente diferentes com altas habilidades são altas habilidades um autista com hiper foco é um autista com hiper foco e antes que alguém se sente o mestre tá gente o mestre não é autista já foi desmedida essa informação ele é o gênero da aula exatamente mas voltando a questão do desastito houve essa alteração recente que entendeu que parte da dignidade do indivíduo seja reconhecida a capacidade plena de saúde logicamente uma avaliação técnica em contrário então aquela ideia de que antes precisávamos de um doutor de um doutor ou um doutor para quem fosse um espectro hoje essa visão foi alterada hoje o que se tem atualmente na legislação na hipótese de necessidade reconhece de qualquer forma a capacidade mas de tomadas de decisões apoiadas ou seja aquela pessoa precisa eventualmente de um suporte ela pode solicitar algumas decisões dela que tenha validade quanto adulto principalmente uma criança que a gente está tratando de outro regime legal que ela possa ter pleno gozo dos seus direitos civis da sua capacidade civil e aí muito importante jamais declinem autista jamais neguem ou admiram que se tenha negado a vaga em escola isso é crime isso é crime de discriminação isso está sujeito à autoridade escolar à multa às sanções cíveis administrativas e inclusive criminais porque isso é um ato discriminatório é justamente uma postura e é muito comum infelizmente isso é muito comum nós vivenciamos isso com a negativa verbal de acesso do nosso crime a escola pela própria diretora pela diretoria da escola sujeita à escola à multa sujeita à perda de cargo a hipótese de ser uma função pública e outras inúmeras ações mas é muito mais comum do que a gente imagina especialmente na rede privada é uma triste realidade mas se vocês algum dia se depararem com essa situação é preciso que façam um bom de acordo que se denuncie na Secretaria de Educação que se vá atrás do Ministério Público e de Defensoria Pública para que se faça valer o direito porque não se consegue promover uma a gente está lá na Constituição todos são iguais a gente já lhe muito bonito o texto mas isso é uma igualdade informal para que a gente possa trazer isso para a realidade para o mundo palpável é preciso que isso seja efetivado é preciso que isso seja uma igualdade substancial e a gente não vai fazer conseguir fazer valer esse tipo de direito se a gente não correr atrás se a gente não bater o bem se a gente não lutar o erro isso é muito importante e a cada dia mais com a evolução do conhecimento com a novas tecnologias essa inclusão ela vem sendo mais efetivada e principalmente o que é importante para tudo e qualquer tipo de inclusão ela precisa ser visível as pessoas precisam conhecer se conscientizar sobre o que é antes tinha-se muito para toda e qualquer doença ou uma doença ou uma doença não vou chegar perto porque isso pode ser contagioso não sei o que tipo de doença o autismo eu repito ele não é uma doença é uma condição inata da pessoa assim como a minha biopia a biopia de outras pessoas qualquer condição que é que caracteriza a própria pessoa né então e o Brasil uma coisa muito importante também ele subscreveu e promulgou incorporando ao ordenamento brasileiro a convenção da ONU sobre direitos das pessoas com deficiência e tornou isso ele incorporou de tal forma ao ordenamento que essa norma foi elevada a status de norma constitucional então aquilo ali passou a ser um direito de uma garantia fundamental a partir do momento a partir dessa incorporação a legislação brasileira veio sendo gradativamente orientada com a lei perispiana com o estatuto da inclusão das pessoas com deficiência e mais recentemente também duas legislações bem interessantes que buscam justamente dar a visibilidade que as recentes leis 14.624 recentes recentes mesmo no mês de julho agora que instituiu o cordão do girassol como símbolo oficial de identificação das pessoas que possuem alguma espécie de deficiência oculta e com a lei federal também 14.626 também agora ditada promulgada publicada no corrente de julho que alterou uma legislação anterior para prever que o atendimento a essas pessoas com transtorno do espectro autista passa a ser prioritário prioritário quer dizer o que? Antes de qualquer outra pessoa ele não é preferencial ele não é uma pessoa não é preferencial é prioritário porque o preferencial é um você atende um atende outro atende um atende outro o prioritário não ele é obrigatório ele está na frente do exato porque em espaços públicos que você tem luz, som, barulho, movimentação são vários estímulos sensoriais para um autista que pode desreglar causar uma crise etc por que você dá preferência para grávidas para idosos para agora também para os autistas porque eles possuem uma condição especial que demanda um atendimento antes dos demais que podem esperar ele pode estar sujeito a uma crise quem já viu um autista tendo crise sabe que é difícil ele pode se debater pode se experimentar pode bater a cabeça na parede com a minha criança pode se auto agredir que é comum ele pode se morder ele pode bater a cabeça a gente teve uma uma taça de cristal de uma cristaleira de vidro quebrada por uma batida de cabeça numa cristaleira então se você está com seu filho valente familiar conhecido qualquer lugar público ou privado destinado ao atendimento público cobre a legislação do espaço de Minas Gerais já prevê essa prioridade também você vai ver lá com a guia atendimento prioritário gravidas idosos receber se você não ver o lacinho com o pé da cabeça cobre exige também um atendimento preferencial priorizacional prioritário o estacionamento também vagas prioritárias do estacionamento tudo aquilo que se pode trazer uma comodidade para que a pessoa possa fluir de todos os direitos que ela tem como qualquer outro cidadão ela não é melhor ela não é pior ela precisa de que sejam asseguradas condições e um tratamento diferenciado para que ela possa gozar dos mesmos direitos que todos os outros cidadãos dignos com menos são só alguns exemplos não sei se alguém aqui também tem problemas com plano de saúde por exemplo para não ficar só no aspecto público plano privado de saúde é geralmente uma grande fonte de dor de cabeça para quem tem um familiar autista porque vão querer alegar cobertura alegando pré-existência vão querer decidir o contrato alegando sinistralidade excessiva vão querer cobrar sobretaxa não existe pré-existência para o autismo nunca ele não tem que cumprir nem carência ele não tem que alguns convênios eles ainda tentam fazer com que os pais cumpram ali pelo menos uns seis meses eles estão querendo ganhar de você mas não eles são obrigados a cobrir imediatamente na verdade ele está com alta sinistralidade porque o autista ele precisa de terapias só que é ilegal ser proibido por ele é também um ato discriminatório e ele está passível de sanções também possíveis administrativas criminais e nesse caso específico do plano de saúde é muito importante que isso seja denunciado na Agência Nacional de Saúde porque as pessoas são muito pesadas e o plano de saúde talvez denunciado ele vai andar bem mais na linha assim como as escolas exclusivas também merecem ser denunciadas sim apenas a título de ilustração também como isso essa é a questão de ir ganhando visibilidade o estado de Minas Gerais ele é até mais avançado do que a União nesse aspecto em termos de reconhecimento de direitos na legislação estadual ele tem a lei 13.799 que dispõe sobre a política estadual dos direitos de pessoas com deficiência ele estatuou na lei de 2016 a semana de conscientização sobre os transtornos do espectro autista nós inclusive estivemos presente em abril numa audiência pública que foi realizada na Assembleia Legislativa que foi debatido nisso a lei de 2019 que obriga os estabelecimentos públicos e privados a atendimento ao público localizado no estado a inserir a referência pessoa com transtorno do espectro autista em placa informativa que contém rol de beneficiários a atendimento prioritário isso não é não é necessário que tenha o símbolo é obrigatório a prioridade a quem nós fazemos treinamento treinamos temos nosso objetivo sim mas a gente não precisaria estar fazendo isso isso é obrigatório exato isso são algumas leis assim citadas Belo Horizonte também já prevê uma legislação específica com relação a isso uma bastante especial recente também a lei que criou a CIPTEA o que é a CIPTEA é a carteira de identificação do indivíduo como nós vamos ter a propriedade isso daqui ela é digital nós temos também pode-se fazer a carteira e colocar em vez de ter que estar mandando com a autos a toda história de comprovar eu tenho o que ele tem o meu acompanhante tem a CIPTEA deve ser um documento de identificação para que esses direitos possam ser assegurados e exigidos em todos esses locais estabelecimentos de ensino estabelecimentos de atendimento ao público de um modo geral e por último mas assim a gente ficaria aqui exemplificando inúmeros benefícios que a lei traz como uma forma de minorar as dificuldades que o autista tem ele tem também garantia de acesso ao público e alguns benefícios fiscais o autista no estado de Minas Gerais ou representado ele tem isenção de ICMS e de IPVA para aquisição de leitos no âmbito federal também ele pode ter a isenção de IPI cada índice federal da União é um estado e não se pudesse estabelecer seus benefícios fiscais mas isso para quem precisa para conseguir um carro para levar filho para a pia escola é o carro é mais de 50% do custo do carro hoje é curto IPI ICMS despesas com IPVA isso já é de terapias trocadas então isso não é uma gratuidade não é fazer um bom ser bom e o estado vai ser bom e tirar isso não ele está justamente com esses benefícios fiscais ele está minorando uma dificuldade que a pessoa tem aquela possibilidade de focar seus braços nas terapias e em outras questões mais essenciais enfim poderíamos ficar aqui a noite inteira detalhando mas o importante mesmo é que se entenda as pessoas que estão diagnosticadas no espectro elas possuem uma vasta coleção uma coletânea de direitos que hoje já são previstos na legislação brasileira de saúde de educação de acessibilidade de inclusão de um modo geral então o que a gente precisa de fato é que isso se torne real e que esses direitos sejam realmente efetivados e a gente vai conseguir fazer isso conscientizando todos educando desde a escola base a Nilce que tem quem já sabe a escola porque isso precisa ser incutido no conhecimento popular a cada dia mais pelo que a gente vê por dados estatísticos o autismo se ainda não está presente ele vai estar presente em algum momento na vida de vocês se não na vida de vocês de algum familiar com certeza mas de um modo geral é isso gostaria de agradecer a presença de todos de ouvir de debater de colocar as experiências pessoais de cada um de vocês agradecer mais uma vez a prefeita para esse convite que me surpreenda que foi rápido e conseguimos encher a sala ver que a gente tem bastante gente interessada em ter conhecimento em aprender sobre o assunto e nos colocar agora à disposição se alguém tiver alguma dúvida quiser fazer algum questionamento trazer até alguma experiência pessoal que vivenciou em razão do diagnóstico de autismo que tem a vantagem não precisam ficar com medo escondidos estamos aqui justamente para trazer esse assunto à tona Gostaria de parabenizar porque o caso de tomatão se trataram estão tratando entre as pessoas com o nosso filho mas eu enquanto professora já presenciei várias vezes a criança tinha diagnosticado com autismo e os pais não a peito e acusa a escola de não querer ensinar de não querer então existe toda essa outra opção também mas não a peito é difícil é um processo de luto eu posso falar porque eu me enviei é difícil você tem sempre aquela imagem eu quero me ouvir meu filho seja perfeito o que faz o que fala quer que ele seja de acordo com aquela caixinha que a sociedade existe pode ser assim sempre não é e você vai deixar de amar seu filho não querer deixar de ajudar de lutar pelo melhor com ele jamais no meu caso jamais e isso passa justamente por isso por essa questão mesmo as escolas que são centros de educação elas nem sempre aliás não é nem sempre ela é em sua grande maioria ela não tem o conhecimento e a preparação para tratar para poder acolher e educar aquela criança porque os professores passam por todo um treinamento pedagógico e tudo mais mesmo treinamento pedagógico não prepara não prepara para receber uma criança autista eles não são preparados para poder receber uma criança em crise ela não precisa aceitar o filho dela e não precisa aceitar o tratamento que a escola ofereceu isso é muito comum e é muito comum principalmente por essa recusa dos pais em às vezes até buscar um diagnóstico e se fazer a garantia aí exatamente faz aquilo que é exatamente o oposto do que é necessário se esconde a criança se esconde o filho ele não vai tirar ele do movimento social e impede ele de ter uma outra problema de se desenvolver de ter uma formação de ter uma a educação e a possibilidade de se inserir posteriormente no mercado de trabalho de ter essa autonomia que é necessária para que se garanta que desenvolva suas potencialidades pode ser até um pouco clichê é uma dica servida porque ele pode trabalhar educar e fazer o que quiser além dele e não seja impedido de se fazer isso e a questão da falta diagnóstica é um pecado impede justamente isso que a partir do diagnóstico a escola possa desenvolver um plano de desenvolvimento individual para ele que é a lei que é previsto na lei impede que ele possa ter um assistente especializado dentro da sala de aula justamente para que ele possa acompanhar com as suas limitações o ensino regular que é o direito da violência autista acompanhamento de um ensino regular ele tem que estudar na escola como eu como você como qualquer professora ele apenas tem que ter o seu assistente terapêutico ou o seu mentor exato e esse diagnóstico é justamente que vai trazer esses principais que possam para que possam a partir daí levá-lo para as terapias necessárias e para que todo o planejamento do desenvolvimento dessa criança possa ser elaborado pode não conseguir seguir mas de alguma forma ou não a terapia mesmo que a pessoa tenha suspeita se inicia a terapia o diagnóstico com a sua vida a terapia não traz nenhum mal como a gente viu aqui ela só vai trazer benefícios então é importante a gente possa por mais magoado e luto que a gente possa viver a gente possível entender que para um bem maior não vou conseguir mudar aquele diagnóstico mas eu vou conseguir aprimorar eu vou conseguir dar ferramentas para que a pessoa possa fazer esse aprendizado dos seus direitos porque você como médica já tinha percebido que tinha algo diferente em você e o que mudou na sua vida depois do diagnóstico eu sempre fui uma criança mais introspectiva minha mãe talvez não percebesse na época mas eu era pequena criança que ficava ia na festinha de aniversário mas ela ficava no cantinho a gente tem vídeos do meu pai filmando nas festinhas e eu brincando com a sacolinha de surpresa no cantinho eu sempre tive poucos amigos apesar de quem conhece a gente há mais tempo a gente tinha uma turma mas eu sempre pude ter poucos amigos eu sempre fui uma pessoa mais quieta como o Nicolas que foi um menino que a gente entrevistou tem 26 anos 25 anos eu gosto de ficar no meu canto quietinha no silêncio gente isso pode parecer impossível por quem tem 5 filhos mas não eles super respeitam mesmo os meus meninos que são que ele nas de casa contém ainda mais que eu dou bastante plantão à noite eu durmo em casa praticamente 8 noites por mês então assim eu chego em casa eles falam boa noite bom dia de noite mamãe e eu vou dormir eu acordo e eu tenho essas questões eu tive uma crise há um tempo atrás e aí desde então a minha psiquiatra começou a investigar e aí eu tenho algumas algumas alterações enzimáticas no meu DNA que fazem a busca ativa onde eu não absorvia todo o ácido fólico que eu deveria absorver eu não tenho enzima que absorve e que transforma o ácido fólico em metilfolato por isso o tubo neural não amadurece da forma que deveria adoecer então eu tenho um pedacinho genético e aí mas isso não quer dizer que os meus filhos vão sofrer sanções por isso porque o Mago ele fez todos os exames ele fez o Opsoma ele fez o CGH-RE ele fez o cariótico fetal e ele é normal e eu levava ele no psiquiatra e o psiquiatra falava Florentes ele é um autista puro e aí todas as vezes não ele é um autista puro é geneticista ele é um autista puro ele é um autista puro aí eu falei o que é um autista puro? ele é um autista ponto ele não tem nenhuma outra comorbidade ele não tem um TDAH ele não tem um TOD ele não tem um transtorno positivo desafiador ele não tem um déficit de atenção ele é um autista e suas rigidez tá aqui a bola que o ótimo é um autista puro na verdade o diagnóstico veio a medicação veio e hoje sou um pouquinho mais tranquila porque eu sou muito acelerada mas eu não consigo fechar o diagnóstico para TDAH eu não fecho os critérios para TDAH então eu fico só o critério boa noite pessoal eu tenho uma filha que tem artismo também e ela recebe o BPC e eu queria saber da gestão jurídica se tem algum impedimento para ela ter direito a um carro por exemplo se um benefício corta o outro ou a outra é saber sobre a posição dos benefícios sim porque tem gente que fala que quem acende o BPC não pode ter direito né os impostos é sobre isso na realidade são duas questões distintas o BPC é um benefício de prestação continuada é um valor que é clave atendido em alguns critérios de renda familiar é uma questão de assistência social para garantir como eu disse um piso mínimo existencial para a família para forçar condições de sobrevivência da criança tributação é uma coisa distinta eu estou falando um benefício fiscal que depende exclusivamente da condição pessoal do indivíduo o que pode ter dito não são necessariamente ligados mas o que pode fazer uma conexão de uma coisa com outra é porque carro é um consumo caro pode vir a ser questionado posteriormente essa pessoa está recebendo o BPC como ela está comprando um carro de valor tal o BPC não vou saber falar valorizar para voar mas tem um limite de renda per capita dentro do âmbito familiar que é muito distante do preço do carro até porque depois do preço do carro devolou o petróleo mas não são necessariamente ligados mas como isso vai bater na receita logicamente pode haver usando de dados é uma questão a ser definida pela receita e assistência social não necessariamente eles são ontologicamente falando eles são contraditórios a questão do recebimento do BPC e a capacidade financeira para aquisição de veículo mas não expressamente não está na lei desde que você justifique que você recebe o BPC no texto que você justifique que você precisa de um carro para poder levar seu filho aí tudo é questionado tudo na lei você pode entrar na justiça e pode não seguir a ver além do ideia a minha filha ainda tem outros defientes falando exercícios de cadeira cadeira de locomoção o SUS correta bastante a luz também é interessante buscar é isso isso são os centros que são de alimentação eles não todo o encaminhamento necessário mas sobre o carro você falou não é verdade o meu filho também precisa do carro a gente não pode comprar no nome dele por causa disso se comprasse ele ia perder o BPC exato porque é uma batida se ele recebe o BPC ele não se ele precisa do BPC ele não tem condição de ter o carro exatamente é cruzamento de dados eles não não uma legislação não expressamente falasse você você está excluída da isenção não 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 o caráter subjetivo mesmo que a gente precisa aprovar e não aceitar exatamente porque aí a questão da assistência social é para a pessoa hipossuficiente aquela que não tem recursos para se manter então se ela está comprando um carro ela não é não tem não demonstra hipossuficiência financeira é igual o caso se ele falava que a gente não tinha contratos se ele tivesse o nome dele a gente ficava isento né de pagar IVVA mas colocar no nome dele o carro que ele precisa o carro de atividade dele ele pede o BPC de carro é exatamente é contraditório isso então um não é requisito para o outro mas elas são contraditórias importantes você demonstra capacidade financeira para aquisição do veículo quando você não se enquada naqueles critérios para a concessão do BPC essa aqui é a pergunta ela tocou no assunto do benefício e veio uma dúvida porque eu tenho Gêmeas e as duas tem CIT e eu estou perguntando ela aqui que eu comecei a mexer agora com os papéis para poder entrar né se eu consigo receber o benefício das duas e lá na minha casa são uns quatro pessoas e não temos renda fixa eu não vou te saber de responder com precisão se o BPC pago por fim porque não é minha renda de atuação mas posso buscar essa informação para você eu estou a questão da renda se eu não me engano é um quarto de salário não me lembro de cabeça agora per capita da renda familiar para fins de concessão do benefício então nesse caso seu de que não há renda controlada familiar teria em tese sim direito a percepção do benefício da situação continuada só não vou saber te responder com precisão se seria você pode mandar que ele vem falar isso manda lá de fazer de funcionar o benefício como eu vou te dar mais ou menos no último caso outras capitais referente aos profissionais que tem o método ABA em alguns postos de saúde posso falar pelo posto de saúde que tem mais próximo da minha casa lá que é perto da Prudente de Moraes lá eles fornecem a terapia eles fornecem fome eles fornecem eu não sei se eu vou te dizer com certeza se lá tem o ABA esse é um grande problema da prefeitura ainda de Belo Horizonte inclusive em Belo Horizonte se vocês perguntarem quais são os bairros de Belo Horizonte que existem uma associação de crianças autistas pasmem o Barreiro é o único bairro de Belo Horizonte que tem associação de crianças autistas não tem o Lourdes não tem o Savassi não tem o Sabotone não tem não tem lugar não tem o Barreiro gente vai no Barreiro Barreiro é uma cidade Barreiro é um mundo é um mundo completamente a parte assim e é sensacional e eles têm tudo que eles fazem tudo que eles podem fazer eles vão atrás eles brigam eles vão nas associações eles vão eles vão nas reuniões de um modo geral a terapia ABA não dá pra dizer pra vocês com todos sequer tem as três terapias principais que é psicoterapia terapia profissional e a a a a a vou te responder de uma forma mais geral pela minha vivência como advogado o SUS fornece terapias básicas de fonoteologia psicoterapia terapia comportamental mas ele não fornece o método ABA porque ele é uma metodologia específica que não possui certificação no BATS e pra que ele possa passar a oferecer o método ABA no SUS ele depende de uma análise de incorporação de tecnologias que passa pelo Ministério da Saúde através de uma análise da comissão de incorporação de tecnologias do SUS que é a Conitec esse é o todo qualquer tratamento procedimento medicamento que você tem acesso hoje no SUS passou em algum momento por essas comissões porque eles vão analisar eficácia acurácia segurança e um segundo requisito também de toda qualquer medicamento que é oferecido custo e efetividade a gente sabe que o ABA aqui é eficaz mas ainda tem muita discussão em literatura trazendo uma informação que eu vejo nas discussões porque é uma modalidade de terapêutica impedida da justiça que se condene de modo geral aos redes federais nos Estados Unidos a fornecer ainda não se tem uma literatura nacional isso não foi submetido ainda na análise na Coritec não foi para o Ministério da Saúde para fazer essa avaliação temos esse dificultador que não é uma terapia humana temos um segundo dificultador que é uma terapia custosa amenosa e temos esse terceiro aspecto também que o SUS já oferece através do plano terapia jocicular as terapias com modalidades básicas apesar de saber que nos Estados Unidos o que não impede de Estados e o município por exemplo se quiser aderir a terapia de método álvaro de assumir essa inclusão para fornecer o plano mas em caráter âmbito geral em nível nacional isso ainda não foi incorporado não é barato para se graduar e não se não se é só no consultório também é em casa é na escola então os apoios vão ser nobais então não adianta a gente ficar preso com o profissional água no consultório se vai faltar na escola um terapeuta água se vai faltar em casa vai faltar um monitor na escola vai faltar um assistente terapêutico em casa se o assistente terapeuta ou o mesmo monitor da sua escola da escola da criança ele não conversava com o terapeuta porque não é uma equipe multidisciplinar para o autista ele precisa de uma equipe transdisciplinar onde todos conversam entre si para que aquilo melhore para a criança e a criança tenha um ganho em todos os aspectos seja na fala seja no sensorial seja na terapia profissional que ela é rica é morena é visível é uma TV melhora tem isso como se oferecesse um curso de chave eu tenho um método que eu tenho o que me ajuda é criar estratégias junto com a família mas no Brasil tem um método de chave é formato é formato também na california o negócio que a gente está assistindo tem CBI hoje em dia no Brasil tem um pouco de CBI de Miami que no Brasil é uma pós eu faço uma pós criava de CBI eu faço uma certificação em aula também e como o Tiago Castro e tem mais que eu faço eu faço cursos eu faço tudo aquilo que eu falava que eu nunca mais faria na minha vida e hoje em dia a cirurgia cardíaca passou a ficar um pouco de lado já quase uma teleconsultora eu apenas opero e doblantão porque eu preciso de pagar minhas terapias e eu não posso em parceria com uma psicóloga ou nada mas tudo é meu então ela ensina a família e aí a gente vai começando a gente a gente o que você precisar pode falar meu nome é Silvia eu sou uma audiologa eu trabalho no CER estou centro de reabilitação na Poliveira na Pai e o Lava eu acho assim é um dado importante em alguns casos mas a gente tem que também pensar o importante gente é a terapia então as vezes a gente fica preocupado com o que vocês falaram é uma terapia cara ela é intensa né ela é frequente é uma análise de comportamento então não é toda criança que é que passa por esse ABA que dá certo as vezes não eu acho que vocês tiveram uma resposta boa em relação aos filhos mas assim eu não tenho curso para o ABA a minha aprovação é linguagem é aspectos coletivos enfim eu acho importante porque tem muitas mães né então eu acho válido que o mais importante para todas é a questão da linguagem como vocês falaram terapia né o ABA é uma forma é é uma forma de intervenção terapêutica para aquela criança um determinado comportamento que vai beneficiar ela ou não né mas o mais importante é a terapia a gente vê que a estimulação precoce né a gente vê muito autista hoje que está sendo diagnosticado graças ao conhecimento igual vocês estão passando aqui para a gente porque essa luz eu gosto muito dessa palavra jogar luz a gente tem que jogar luz o tempo todo porque a informação é outra quanto mais informação as famílias os profissionais estiverem melhor do crescimento e eu queria até fazer uma vez que eu assim eu sou de São Paulo e eu tenho bastante contato lá vocês acreditam que antes da pandemia estava 1 por 14 em São Paulo e é um estudo era um estudo fechado de uma universidade eu escutei isso todo mundo ficou super né vocês a gente falando é em Japão né e tal e aqui no Brasil mas por que que tem esse novo por causa da informação por causa do conhecimento que a gente tem que passar igual vocês estão falando de paz família sociedade e nós profissionais né que a gente não tem vergonha de dizer né mas era mais isso sobre a questão do álbum a Fernanda colocou muito bem né ela dá uma resposta mas a gente tem que ter esse olhar também o que que eu quero como álbum qual o resultado que eu quero acho que é a primeira pergunta né para o meu filho e para a minha criança nesse momento mas é um trabalho sempre conjunto gente não é um só não é só lá dentro do consultório então eu tenho que como que eu falo eu tenho que transmitir isso para a sociedade para a escola se a escola não conversa se o monitor da escola não conversa com a equipe que atende aquela criança é quase um trabalho perigo isso isso é extremamente importante não adianta você ter um monitor na escola se o monitor não conversa com o terapeuta daquela criança e é isso porque a gente é um que está conhecendo e a gente está sempre se perguntando e buscando conhecimento o que que eu preciso agora eu com ponto profissional e com ponto doença né tem um monte de mais um bom dia e o ABA né que na verdade é apply behavior analysis é baseado na análise do comportamento o que que é comportamento autista que é disruptivo que eu preciso conceitar encontrar um jeito de manejar para que ele não tenha crises para que possa sim sem maiores problemas que ele é modernizar o que que é o comportamento e vou encontrar soluções para o comportamento que não é adequado mas o importante é terapia né e é exatamente isso o que que é recomendado para o autista há 40 horas semanais de terapia mas como que eu vou deixar 40 horas do menino dentro do consultório não é 40 horas dentro do consultório no caro 10 horas no consultório 10 horas ali na escola 10 horas dentro de casa na verdade a gente já consegue na verdade é um conjunto né todos atuando ali a gente já considera que 4 horas na escola já são 4 horas de terapia o restante do dia se ele faz integral já é considerado mas se ele não faz integral o restante também tem que ter terapia a gente acredita que 8 horas então seria 4 horas no período da manhã 4 horas no período da tarde que aí você fecha 40 horas semanais que é o ideal que seria o ideal da perfeição mas nem todo mundo é possível não é toda criança que dá conta porque isso também é extremamente desgastante extremamente desgastante a criança não consegue principalmente aquele menino ali que não foca que não olha que não adere que não troca então não adianta você querer lutar contra uma coisa que naquele momento naquele momento não funciona pode vir a funcionar assim que ele tiver um pouco mais maduro e aderindo mais na terapia então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das terapias porque assim a meu ver as terapias são fundamentais são importantes claro que são mas assim não é uma receita de bolo gente não é porque assim a criança só faz uma criança que tem neoteia que precisa de fono teó terapia comportamental fisioterapia psicologia por exemplo um grau 3 que é do grau 1 vai precisar de tudo isso então assim a criança tem que ser individualizada né eu acho tem que passar por uma avaliação especializada para poder ver o que aquela criança precisa né não é receita de bolo né eu queria saber se você concorda com o meu ponto de vista que eu penso não é bem assim mas também não deixa de ser cada criança quando ela chega e que ela é diagnosticada a neuropediatra ela pega ela faz ela traça ou psiquiatra infantil ou às vezes até mesmo o próprio pediatra ele traça ali quanto tempo quem são os terapeutas que aquela criança vai precisar baseado no diagnóstico que ela fez ah como é que foi o diagnóstico do Mário eu tenho uma amiga que ela tem um filho que tem o diagnóstico de autismo é uma grande amiga ela é médica o esposo é médico são cardiologistas e não aceitam o diagnóstico e são da mesma médica dos meus meninos e aí eu levei o meu filho quando eu levei o Mário a primeira vez o Mário não foi aquela criança ele andou na pontinha do pé andou assim como o Benício andou Benício não Benício não Benjamim também andava na pontinha do pé e ponto acabou o Filipe não andava na pontinha do pé o Mário a gente estava na consulta e o que a Thelma percebia ela conversava conosco e ela observava mas o Mário ele era encantado com a balança ele hora nenhuma pegou um carrinho ele não pegou um carrinho virou o carrinho com as rodinhas e ficou passando rodinhas ele não é uma criança que enfileira brinquedos é completamente diferente o Filipe quando a gente levou ele ele ficou apaixonado pelo cano da pia ele abaixava e ficava olhando o cano da pia e o cano subia o cano descia e ele ficou apaixonado mas cada um recebeu a sua cota de terapias quem são os melhores terapeutas para que eram para que eles fizessem as terapias quantas horas de terapias era o ideal para que eles fizessem e depois disso eles passavam tanto fizeram passaram pela psicoterapia a terapia ocupacional e a fono porque todos eles apesar dos dois de um ser 100% não verbal e o outro ser verbal eles tem necessidades de fono diferentes assim como eles tem necessidade de psicoterapia diferentes e de TO diferentes o Filipe precisa muito mais de TO do que o Mário o Mário precisa muito mais de psicoterapia do que o Filipe por isso que cada um tem sua quantidade de terapias eu sou mentira sou fisioterapeuta não sei também e o que a gente observa na nossa realidade aqui as vezes as conflitas médicas são um pouco mais rápidas não tinham acesso a neuropediata agora sim pelo ser e a gente recebe muito relatório de escola e relatório médico mas não conseguem ter essa precisão de terapias então lá a gente tem uma avaliação multidimensional com todos os profissionais que vão avaliar a criança e saber determinar qual terapia ou não vai ser necessário eu sou perdoada isso e a gente vê que as mães tem um pouco de dificuldade sobre essa questão até conhecimento do água qual é o intuito e isso acaba sendo solucionado ali explicar a importância como deve ser conduzido não faltar isso isso é muito importante também porque as nossas terapias elas têm a duração de 30 minutos isso então dá para si uma criança não consegue ficar mais do que 30 também essa questão da falta também é muito importante porque às vezes 30 minutos é pouco mas uma semana vai a outra não então olha a diferença que isso faz uma vez vezes então eu queria mostrar um pouco como que funciona aqui o nosso trabalho é muito importante a gente ter conhecimento de como funciona e ver porque a política pública ela é construída muitas vezes ela está gradativamente sendo desenvolvida gradativamente sendo implementada e ampliada de acordo com a necessidade de acordo com o conhecimento técnico científico e com disponibilidade de recursos também porque é caro a prestação de saúde é cara não existe no mundo igual falei nisso nenhum sistema público que ofereça uma cobertura tão ampla como o SUS que passa desde de vigilância sanitária vacina aeroportos em todo lugar que você transita alguma coisa relacionada ao SUS TEMO não só medicamento cirurgia ou hospital alguma coisa TEMO eu só queria saber um pouco mais o autismo em adultos tá porque a lei parece que a gente confunde um pouco com uma crise de ansiedade que a pessoa não tem eu queria saber um pouquinho mais vou deixar para a médica responder mas sabe que uma das principais características do adulto que tem alguma coisa no espectro do autismo é a ansiedade e a depressão o autismo é que cada um tem um espectro eu posso te falar do mesmo porque eu sou uma pessoa relativamente ansiosa mas extremamente prática gosto das coisas para ontem não gosto de pedir duas vezes se eu tiver que pedir duas vezes eu já fico extremamente irritada então assim eu sou extremamente imediatista mas eu também gosto dos meus momentos do sol o Rícolas que foi um dos meninos que a gente fez no podcast ele tem uma rigidez ainda vocal porque ele era uma criança não verbal é o com quem eu posso te comparar assim com ele porque foi o autista adulto que eu conheci que eu tinha importado ele tem suas dificuldades ele lutou muito para tirar a sua carteira de motorista só que ele achou que ele era um super herói ele foi tirar a carteira de motorista com 24 anos depois de tomar muito não, não, não ele tirou sabe quanto tempo durou a carteira dele? uma semana um mês ele perdeu porque ele furou todos os sinais que tinha esse ele não conta no podcast mas foi mudado que a assistente dele viu para a gente e ele é ele é extremamente feliz ele fala as coisas ele trabalha no canil ele é modelo e tudo mas assim ele tem as suas rigidez assim como uma criança também tem assim como eu também tenho algumas mas é tudo muito é difícil de te escrever de poder te descrever exatamente como eu sou porque eu ainda estou me identificando eu ainda estou ainda me descobrindo e vendo olha isso que acontecia comigo na minha infância não era normal isso isso também não era ó o fato de eu ficar sozinha na festinha brincando com a minha sacolinha de surpresa não é normal isso está lá está gravado está no filme a Fabrícia sabe estou lá na festinha quietinha gosto de ficar sozinha sou mais quer quando conheci o Gustavo a gente se conheceu no terceiro colegial eu não conheci ninguém na sala eu cheguei eu entrei na sala no colégio eu fui sentar na última fileira eu não quis sentar na primeira fileira aquelas meninas no meio menina com menina e no fundo só homem eu fui pra última fileira eu não conhecia ninguém não estava nem aí pra conhecer ninguém eu estava lá só pra poder fazer minha função e tchau então tem essas questões tem o isolamento mas eu ainda estou me descobrindo e na sua percepção hoje o que te levou a procurar alguma insônia muito grave que eu tenho eu tive dos meus cinco filhos eu tive quatro cesáreas nas quatro eu tive três depressões pós-parto extremamente severas foi dez suicidas inclusive a ideia suicida foi na segunda foi na do Mário foi o meu primeiro autista eu falava você fez isso de diferente o que eu fiz eu fiz em todas a diferença é que na do Mário eu já tratava mas eu tenho uma insônia extremamente grave onde eu tomo remédios em doses extremamente elevadas que depois do diagnóstico a gente vem reduzindo aos poucos a insônia sim é uma causa é um dos sinais de autismo tem crianças tem crianças com seletividade alimentar tem crianças com insônia tem crianças que não dormem tem crianças que passam o dia todo sem dormir e a mãe fica ali porque quem fica é a mãe e a gente ainda não pode esquecer a gente ainda não pode esquecer das mães que são mães solo porque muitas vezes o pai se vai ele abandona aquela mãe e aí aquela mãe fica com aquela criança então essa mãe também precisa de ajuda o índice de suicídio entre autistas ele é acima de 40% quando eles chegam na adolescência então a gente também tem que cuidar da saúde mental do autista e de sua família porque às vezes na própria família ele também só atribui dentro da sua própria família às vezes o irmão não faz por mal mas está ali então a gente também tem que cuidar da família como um todo e não só da criança autista também tive uma crise severa um dia e aí realmente eu tive que ir para a psiquiatra mesmo que eu já fazia acompanhamento da insônia mas aí quando ela levantou o diagnóstico aí a gente fez alguns exames e aí realmente ela fechou o diagnóstico eu agradeço a presença de todos foi um prazer ver as pessoas algumas pessoas que eu conheço aqui que eu não via muitos, muitos anos né a gente vai procurar mais em Belo Horizonte em Oliveira em Belo Horizonte em Oliveira sempre que puder a gente está sempre à disposição no nosso Instagram é só basta chamar que a gente está ali às vezes demora um pouquinho para responder mas a gente responde e o que precisar o Gustavo também está à disposição a gente está ali e a gente agradece a disponibilidade de todos estarem aqui numa baita segunda-feira nesse horário obrigada não esqueça de seguir a gente nas redes sociais no Instagram no TikTok e no principalmente o que é mais importante que é no YouTube que é onde vocês vão poder ter um pouco de norte quem não tem tanto acesso a uma psicoterapeuta a uma neuropediatra que lá tem os profissionais que basicamente são os profissionais dos nossos filhos sempre quando a gente procura levar um profissional para poder fazer um podcast para poder ter um vídeo lá no YouTube a gente procura levar uma pessoa que seja uma pessoa boa naquilo que ela faz que ela faz diferença naquele trabalho que ela se exocuta Muito obrigada Queria agradecer a todos por estar aqui nessa segunda-feira até agora conversando um pouquinho com a gente trazendo a experiência trazendo a realidade um pouquinho das dificuldades pessoais e foi justamente com base nessas dificuldades na falta de informação que surgiu essa ideia que surgiu esse projeto e que a gente quer compartilhar com vocês vocês vão jogar no YouTube lá montando um time vai aparecer muito futebol mas filta aí por canais que vão aparecer lá nossas carinhas e é justamente isso a gente fez já alguns episódios com a neuropediatra com psicóloga com psiquiatra com pedagoga trazemos também em breve a experiência do autista adulto que a criança também cresce ela precisa ver que o adulto a pessoa ela é capaz não só na sua infância mas na vida adulta também e a gente fornecendo as ferramentas necessárias para ela se desenvolver ela vai ter uma vida plena e a principal ferramenta que nós temos aqui é justamente trazer informação a partir do momento que a gente traz a informação traz o conhecimento e melhor ainda se a gente conseguir espalhar esse conhecimento e consegue trocar experiências mais fácil vai ser o nosso trabalho de conseguir assegurar os direitos aos nossos familiares aos nossos filhos e tornar nossa sociedade a gente brinca o nosso montar um time era de crianças agora a gente quer montar um time na sociedade de pessoas que tem como objetivo tornar a sociedade mais e é isso pessoal muito obrigado é só para relatar que inclusão é tudo a minha irmã me lembrou que agora há pouco que no início de julho nós tivemos aqui nesse espaço o lançamento de um livro do Felipe ele é autista filho da doutora Gilma foi muito bacana muito prestigiado e a casa é isso está à disposição sempre aberta para todos para todos os eventos é só nos procurar que é um grande prazer viu